Olá, empreendedoras e empreendedores, estou aqui a convite do Bling para transformar o negócio de vocês através das estratégias de engajamento e infidelização no seu e-commerce. E para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Jaque Olibar, especialista em comunicação e vendas, criadora do método Marca Rara, que tem como objetivo fazer com que as pessoas aumentem suas vendas sem se tornar um personagem no digital. Através das três chaves, linguagem oculta, linguagem sensorial e linguagem verbal. E é pensando nisso que hoje eu trouxe informações valiosas para você colocar em prática e potencializar os seus resultados. E é pensando nisso que a gente vai começar já com o tema da aula, que é como engajar e fidelizar os seus clientes no seu e-commerce. Então, para começar, como que funciona essa ideia no seu negócio? O que você precisa pensar para você potencializar todos os seus resultados e as suas vendas? É muito importante entender que sem engajamento e sem fidelização você não vai conseguir vender. É muito difícil manter um relacionamento no digital se não tem essa reciprocidade, essa via de mão dupla. Então, para começar, eu separei em dois tópicos e assim a gente vai construindo toda a narrativa para você colocar em prática no seu negócio hoje mesmo. E para começar, é preciso entender o quanto que o engajamento começa pela marca. Você não consegue engajar se você não se propor a dar o primeiro passo, a fazer o primeiro. Por quê? Existe uma consciência nos nossos clientes, na nossa audiência, sobre essa troca. Então, eles não querem ser o primeiro. Ninguém quer ser o primeiro, né? Eles querem que já tenha uma pessoa e assim vai virando uma conversa. E é exatamente isso. Todas as redes sociais, elas constroem esse relacionamento. E o Instagram, ele é uma rede social de clique. Tudo que você faz, que gera um clique na tela, vai aumentar a fidelização, vai aumentar o engajamento. Então, tudo é para fazer com que as pessoas se conectem, que mostrem pontos de vista e que elas consigam se conectar e comprar com a marca. Então, tudo isso é para fazer com que fiquem mais tempo na plataforma. Já o fidelizar, se você não fideliza o seu cliente, ele não volta. Um cliente fidelizado, ele atrai mais cinco clientes compradores. E como que funciona isso? Um cliente fidelizado, ele vira promotor da sua marca. Ele vai indicar, ele vai falar de você para as pessoas, vai falar do que você constrói, do que você fez com que ele alcançasse. Então, aqui a gente trabalha pontos muito específicos, como a realização, como o pertencimento e também essa parte da comunidade. Então, é muito importante você fazer com que a sua marca, ela seja vista como um ambiente que as pessoas queiram estar. Então, o primeiro ponto do engajamento é, identifique com clareza o seu público. Quem fala para todo mundo acaba não atingindo ninguém. Quem fala para todo mundo, começa ali, não fala direito com ninguém. Então, é muito importante você ter consciência de quem você está vendendo, que público você quer atingir. E é muito importante, dentro disso, você ter um nicho. Qual é o seu nicho dentro do digital? O que você quer fazer com que as pessoas tenham? Hoje, não vale mais a ideia de, ah, eu quero solucionar a dor. Então, vamos supor que você vende uma camiseta, você tem uma marca de moda, então você vende roupas. Se você vende pensando em só, ah, vou vender a roupa e acabou, você está no lugar errado. Você precisa entender que no digital você tem que mostrar a transformação que o seu produto vai causar no cliente. Não é solucionar a dor, é trazer uma realização. O que as pessoas vão ganhar ao comprar com você? O que elas vão sentir ao comprar de você? Então, é muito importante você ter clareza. Quem vai comprar na sua loja de roupa? O que a pessoa vem? O que ela procura? Quais são os principais problemas? Porque é assim que você vai começar a criar uma rede onde você vai fidelizar, onde você vai engajar e você vai entregar. Porque se o seu produto não cumpre a promessa básica dele, ele não vai funcionar. É como se fosse a gente comprar uma toalha de banho e não secar. Então, ela não faz a única proposta que ela tem bem. Então, antes de enfeitar, faça bem a proposta. Faça bem a promessa do seu produto. Entregue realmente aquilo que ele promete. E depois você vai acrescentando. Então, deixe a promessa muito clara. Ao comprar a nossa camiseta, você vai se sentir mais estilosa, mais empoderada. A sua autoestima será elevada. Tenha essa consciência do que você proporciona. Isso vai te destacar, não só na mente dos clientes, mas também na mente das pessoas que eles vão indicar. Vai também conseguir um espaço no coração dessas pessoas. Então, é nesse momento que a gente consegue gerar um impacto e uma conexão. Outro ponto é, crie um relacionamento com a sua audiência. Não basta você identificar a dor, não basta você saber a solução ou saber a realização. O que as pessoas podem esperar de você? O que você entrega no seu trabalho? Então, olha, nos seguindo nas redes sociais, você vai ficar por dentro de todas as informações valiosas. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da moda. Por que eu estou falando isso? Sem relacionamento com a audiência, você vai ter aquelas pessoas que compram vagamente. Então, você prefere 15 pessoas que compram esporadicamente ou você prefere 5 pessoas que compram sempre. Quando você repassa com que as pessoas compram sempre, elas estão ali sempre indicando, vivendo o negócio junto com você. Então, criar um relacionamento com a audiência é fundamental, principalmente para aumentar esse percentual de fidelização e também para aumentar o percentual de conexão. Então, traga o seu ponto de vista. Fale para as pessoas o que elas podem esperar de você, porque só você sabe o seu negócio. Ninguém pode vender por você. Então, é importante você dividir o seu ponto de vista. Outra coisa. Crie conteúdos com base no seu posicionamento. Para você que não sabe o que é posicionamento, o posicionamento nada mais é do que o seu ponto de vista, os seus sinais que você mostra através da sua experiência, da sua cultura, do que você já viveu como negócio. As dicas, elas são facilmente encontradas nas redes sociais e no Google, mas você não é o Google. A sua experiência, a sua cultura e tudo que você viveu, a gente não consegue encontrar, porque só você viveu. Então, comece a compartilhar mais o seu ponto de vista. Ao invés de falar assim, cinco dicas para usar a nossa camiseta X, como os nossos clientes usam a camiseta X, como nós indicamos você usar a camiseta X, como guardar a camiseta X. Então, você vai criar um ponto de vista que, ok, essa camiseta faz sentido, porque está ali um universo. Então, você vai mostrar, ah, qual peça eu escolhi hoje para usar no look do dia. Quais são os cuidados que você precisa ter com as peças? Então, pense que o seu posicionamento é a forma de você gerar um espaço na mente das pessoas, é a forma de você se conectar, é a forma de você engajar, porque esse engajamento é uma troca. É uma troca de conversa. O seu perfil não é um catálogo de mercado. O seu perfil é uma forma onde você vai mostrar a sua autoridade e sempre vai mostrar para as pessoas. Você compra aqui por conta disso. Então, ao invés de pensar em dicas, pense mais nas informações valiosas, no que você pode entregar para agregar a vida dessas pessoas, para agregar no que elas podem ganhar com a sua empresa. Além disso, aposte no over delivery. Caso você não saiba o que é o over delivery, é você entregar mais do que o cliente espera. Eu não estou falando para você entregar muitos mimos ou muitos presentes, mas você fazer a promessa bem feita e você entregar mais. Então, como que é a experiência unboxing da sua caixa? Você pensa nos cinco sentidos? Quais são os cinco sentidos? Então, você dá uma bala quando você vai enviar algum produto? Você envia algo para a pessoa comer? A sua unboxing tem um cheiro? Qual é o tato da sua unboxing? Qual textura a sua unboxing tem? Você organiza os produtos para que as pessoas consigam abrir de uma forma muito melhor? Que ela consiga recepcionar de uma forma melhor? Porque quando a gente compra online, a gente tem uma experiência, a gente tem uma expectativa. E essa expectativa, ela vai ser suprida se você agregar a mais. Então, pensa. A pessoa comprou agora, ela já vai querer, já está esperando. Ela já vai querer todo aquele produto que ela está pensando. E quando chega, é uma caixa feia, é uma caixa que está com escrito o nome de outro apartamento ou de outra casa. Será que é essa a mesma experiência que você quer causar? No over delivery, você não precisa de muito. Você precisa pensar em como o seu cliente vai receber aquilo. Faça um cliente oculto. Então, como você já tentou entender como que é comprar na sua empresa? Como é o processo na sua empresa para receber na sua casa? Porque se você não entende esses processos, você não vai conseguir entregar o melhor para o seu cliente. Então, pense que fidelizar não é só falar, não é só engajar na rede social e curtir e comentar. É realmente proporcionar uma experiência única para o cliente se sentir à vontade e querer comprar mais. Então, se você pensa nos cinco sentidos, no unboxing, isso ajuda. Porque naturalmente ele vai querer mostrar para as pessoas. Naturalmente ele vai te indicar e vai voltar para você. Então, faça com que a sua rede social seja uma troca com o cliente. Gere essa sensação de atendimento personalizado, que é exatamente esse próximo passo. Personalize o atendimento. Ao invés de você falar para o cliente comprar diretamente no site, mantenha outras formas. Será que ele não gosta de comprar, talvez, com suporte? Então, faça uma venda atendida. Como que é essa venda? Lá no link das suas redes sociais, você vai colocar venda pelo site ou compra pelo site, compra pelo WhatsApp. E o que quer dizer pelo WhatsApp? Que a pessoa vai ter um suporte e não vai ser nada acrescentado no valor da compra. É para que ela se sinta acolhida. É para que ela se sinta representada. Personalize seu atendimento. Você pode usar um aplicativo que chama Manichat, que ele é uma automação da rede social, que você pode falar para a pessoa. Comente aqui a senha 1233, por exemplo. Que você vai receber uma proposta ou um mime especial. Você pode aproveitar o Dia das Mulheres para você falar assim. Coloque a senha mulher aqui nesse post, que você vai receber um presente nosso no seu direct. E pode ser um cupom especial. Personalize o atendimento para que essas pessoas se conectem com você. Para que essas pessoas continuem perpetuando o legado da marca. E outro ponto que é importante a gente falar é sobre o fidelizar. O fidelizar a gente tem que falar também sobre a gamificação dos processos da empresa. Gamificação é um processo muito comum nos games, no mundo dos jogos. Que é para você juntar números ou pontuações para você ganhar um presente. Então, é muito importante você já colocar no seu procedimento de venda algo para premiar essas pessoas. Então, a pessoa que ela compra hoje, ela pode ganhar um recadinho de Vale Repost. Ela te marca no Instagram e ela vai ganhar 10% na próxima compra. Ou pode ser um micropoder que você pode fazer com que essas pessoas... O cliente VIP, ele vai receber um produto que não foi lançado ainda. Ele vai falar a experiência dele sobre esse produto. E isso vai gerar uma publicidade gratuita. Vai gerar essa conexão com essas pessoas. Então, fidelização é você aproveitar todos os poderes que os seus clientes têm ao seu favor. Então, compartilhar uma playlist especial da marca para que as pessoas escutem. Para que elas se conectem. Para fazer essa parte do Vale Repost. O cartão fidelidade, as 10 compras, você vai receber um mimo especial. E o mimo pode ser impactante. Então, é você ter a criatividade de sempre presentear ao máximo o seu cliente. Outro ponto que eu gosto bastante quando nós falamos de fidelização é pensar na jornada do cliente. O cliente, ele vai vir pela chave da linguagem oculta. E o que é essa linguagem oculta? Ele vai ser atraído pelo visual. Então, o seu visual, tanto a sua imagem quanto a imagem do seu negócio, precisa estar coerente. O que você quer que as pessoas sintam pela imagem? Pelo unboxing? O que ela vai receber? Além disso, não é só pela imagem, não. Você tem que pensar também nas lembranças. Nas sensações que eles vão sentir. E é isso que eu pego muito nos cinco sentidos. Quais são os cinco sentidos da sua marca? Quais são os rituais que você traz como marca? Então, é você fidelizar a ponto de falar assim, olha, nós vamos fazer uma live de manhã. Pega o seu café que nós vamos fazer uma live shop para vender tal produto. Live shop especial. Live shop dia da mulher, onde a gente só vai trazer mulheres para se posicionar aqui. Então, você tem que pensar na jornada, na construção das emoções. Quanto mais sensações, melhor vai ser sua venda. Só que não para por aí. Não adianta você pensar na linguagem oculta, na linguagem sensorial e não pensar na linguagem verbal, que é responsável pela venda, pela intenção de compra. E ela só acontece quando você mostra o seu posicionamento, mostra o que você acredita. E quando você se posiciona, você mostra para a audiência. Olha, eu acredito nisso. Então, você não acredita que é uma roupa. Você acredita que é uma peça que vai transformar a vida da pessoa. Isso é posicionamento. Traga mais a sua opinião. Além disso, é muito importante se manter atualizado, se manter atualizada. Sempre fique atenta e atento às coisas que estão acontecendo nas redes sociais, para que você comente e mostre para as pessoas o quanto a marca está ali atualizada com tudo que está acontecendo no mercado. Então, você pode usar o seu posicionamento para falar algo que está acontecendo. Então, suponhamos, tivemos a semana de Fashion Week. Você pode comentar uma tendência que tem lá, que tem na sua loja. Ou você pode falar uma tendência que está acontecendo, que tem na sua loja. Algo que está acontecendo no seu mercado, que tem no seu e-commerce. Aproveite essas oportunidades criativas para você vender. Se você coloca um significado, tudo vira venda. Você pode vender uma garrafa e falar assim, Ah, essa garrafa tem algo muito especial, que vai te fazer planejar, porque tem recadinhos aqui. E esses recados vão transformar a sua parte da sua vida. Então, você vai comprar a nossa roupa, mas você vai receber essa garrafa para você se sentir cuidada de dentro para fora. Percebe que é um posicionamento? É isso que eu quero que você coloque em prática no seu negócio. O quanto o posicionamento, a sua opinião, o sinal de marca ajuda muito na atualização e sempre estar antenado. Porque quem não é visto, não é lembrado. Se você não se posiciona, as pessoas não vão lembrar de você e vão consumir outras pessoas. E qual que é o problema disso? Porque você sempre vai se sentir sozinho na jornada. Sempre vai sentir que não está alinhado. Então, se você aposta em estar atualizada, manter a gamificação, pensar na jornada do cliente e engajar e fidelizar junto, o processo vai ser muito melhor, vai ser muito mais benéfico para você. Outra coisa que é muito importante quando nós falamos de fidelização é ter uma escuta ativa para contribuir para os resultados. Se você não sabe o que o seu cliente precisa, você não vai conseguir vender. É preciso se atentar aos comentários, se atentar aos feedbacks. Toda vez que for vender, fazer um pós-venda. E aí, você gostou do produto? Como você está se sentindo? É isso mesmo que você precisa? Ah, eu fico muito feliz pela preferência. Porque quando você tem a escuta ativa, você consegue sempre aprimorar. Tudo pode ser aprimorado. E aí, você consegue agregar mais o que fideliza. Então, você escuta a opinião, você vai fidelizar e vai gerar o engajamento. Porque a pessoa vai se sentir parte da marca. Que é exatamente isso. Gere pertencimento através do seu negócio com base naquilo que você proporciona. Olha, a fulana recebeu o produto em casa. Olha o repost dela. Olha o look que as nossas clientes estão usando. Se for preciso, faça um destaque onde você vai destacar os clientes. Se for uma foto bem bacana, coloca no feed, marca. Permita com o seu cliente, ajude em uma escolha de conteúdo. Ah, nós vamos criar um conteúdo para o dia da mulher. O que você gostaria de mimo? O que você gostaria de ver? Abre uma caixinha. Permita essa troca. Porque a fidelização só acontece na troca verdadeira entre a empresa e o cliente. E é por isso que eu quero muito que vocês coloquem em prática todas essas informações valiosas. E deixem de lado a ideia das dicas. Porque as dicas são facilmente encontradas. Já as informações, já os seus segredos e as suas experiências, não. Então é isso. Poderosas e poderosas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o Bling em todas as redes sociais. E se vocês quiserem me seguir também, é jacuelibar, arroba jacuelibar. E esteja por dentro de tudo para você potencializar os seus resultados e atingir aquilo que você realmente deseja. Eu agradeço. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode entrar em contato comigo. E eu quero saber os resultados depois, hein? Então é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo e tchau. Tchau.